Ai, meu Deus, e a Amanda que não chega? Ela já deve estar chegando, Renatinha. Ela não mora tão longe assim. Logo, logo, ela vai poder vir aqui e falar pra você a mesma coisa que ela me falou. Bom, gente, pra quem não tá entendendo nada, a Amanda falou várias coisas pro Ken Rui. Várias coisas mal de mim. E agora o Ken Rui quer terminar comigo. Pra quem perdeu o início dessa história, eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês. Ai, gente, eu tô tão triste. Eu vou deixar também a palavra secreta. Como tem o Ken Rui quer terminar comigo, eu vou deixar de palavra secreta terminar. As primeiras pessoas comentarem essa palavra secreta tão triste. Vão ganhar coração. Olha, Renatinha, você me desculpa, mas como eu já falei da outra vez, ela é minha melhor amiga e eu tenho que acreditar nela. Ela nunca teve motivos pra mentir pra mim. E eu te conheço há muito pouco tempo, então... Fica complicado. Ela não teria por que inventar isso. É, eu sei, vai ser muito difícil fazer você acreditar em mim mesmo. Mas eu vou dar um jeito, Ken Rui. Eu não sou uma pessoa assim, malvada, sem caráter. Eu vou dar um jeito, você vai ver. Oi, gente, tudo bom? Bom, tudo bom não, né, Amanda? Você falou um monte de coisas pro Ken Rui e eu não tô entendendo nada. Será que você pode vir aqui falar comigo? É lógico, é lógico. É lógico que eu falo com vocês. Bom, tudo que eu falei com Ken Rui não passou nada de uma verdade. Uma verdade mesmo. Olha, Renatinha, eu fico até com medo de ficar assim perto de você, sabe? Porque da última vez você até puxou meu cabelo de tanto ciúme. Amanda, por favor, como você pode falar isso? Você sabe que isso nunca aconteceu. Você sabe que realmente eu fiquei com um pouco de ciúme de vocês no início, mas... Isso nunca aconteceu, Amanda. Olha, eu só quero alertar o Ken Rui, porque ele precisa saber de verdade quem ele tá namorando. Se ele não se importar em namorar uma pessoa ciumenta, tudo bem. Mas se... se ele quer saber da verdade, eu tô aqui pra isso. Eu sou a melhor amiga dele. Eu devo alertar ele. Amanda, você falou pro Ken Rui que eu fiz um monte de coisas terríveis que eu não fiz. Por favor, não tenho o que falar. Tudo que eu falei é verdade. Eu falei que você realmente foi muito ciumenta, louca, me xingou, tentou puxar o meu cabelo. E eu fiquei muito sem graça de falar tudo isso pro Ken Rui lá na hora na praia. Pensei muito se eu contava tudo pra ele. Porque eu não gosto de me meter em relacionamentos, sabe? Mas o Ken Rui, ele é meu melhor amigo. E eu achei que ele devia saber toda a verdade. Então, depois que a gente foi embora da praia, eu resolvi contar tudo pra ele. E olha, Barbie Renatinha, eu só tenho um conselho a te dar. Eu acho que você tinha que melhorar, assim, a sua forma de agir. Porque, de verdade, isso não vai te levar a lugar nenhum. Viu, Barbie Renatinha? Ela tá falando tudo o que ela falou pra mim. Ela tá falando tudo exatamente como ela falou pra mim. Eu acho que se ela tivesse mentido, ela não ia nem lembrar de tudo isso. Eu não sei não, Barbie Renatinha. Eu só tenho que te pedir desculpa, mas infelizmente o nosso relacionamento vai ter que acabar por aqui. Ken Rui, será que eu posso falar um pouco com a Amanda a sós? É, se ela quiser, Barbie Renatinha. Depois de tudo que você fez com ela, eu teria até medo de falar com você, né? Ken Rui, eu prometo, não vai acontecer nada. Eu, por favor, posso falar com a Amanda a sós? Amanda, o que você acha? Ah, eu acho que sim, né? Mas que ela fique sabendo que tudo que ela falar, eu não vou mentir pra você, Ken Rui. Tudo que ela falar, eu vou ter que contar pra você. Afinal, eu vim aqui pra falar toda a verdade. Tudo bem, você pode falar tudo depois pro Ken Rui. Eu só queria conversar um pouquinho com você. Será que dá? Tá bom, Barbie Renatinha. Então, eu vou deixar vocês a sós, mas vou estar de perto olhando. Por favor, gente, não briguem. Eu jamais vou brigar com a Amanda. Você nunca vai entender Ken Rui. Eu não vou brigar com ela. Pode ir tranquilo. Tá bom. Deixa eu ir ali pro canto. Bom, Amanda, a gente... Você sabe muito bem porque que eu quis falar sozinha com você. Por que que você tá fazendo tudo isso? Tudo que você tá falando é uma mentira, Amanda. Eu nunca teria coragem de puxar o seu cabelo. Você ainda tá me perguntando por que que eu tô fazendo tudo isso. Eu tô fazendo tudo isso pra conseguir o que eu já consegui. O Ken Rui terminar com você e agora eu tenho a chance de estar com ele e conquistar o meu grande amor desde a infância. Meu Deus, Amanda, eu não acredito que você tá fazendo isso. Você gosta de ver os outros sofrerem? Porque eu vou sofrer muito e eu tenho certeza que o Ken Rui também vai sofrer. Porque ele tava gostando muito de mim. Ele tá te ouvindo, mas eu tenho certeza que no fundo, no fundo, ele tá com o coração apertado. Você não quer ver seu amigo bem? Olha só, Barbie Renatinha, deixa de ser iludida. Eu te avisei que eu ia acabar com esse relacionamento. E agora só lhe resta aceitar. Porque o Ken Rui vai ser meu. E eu não tenho mais nada pra falar com você não, tá? Ô Ken Rui! Ken Rui! Vem me buscar. A gente pode ir embora. A Barbie Renatinha tá começando a ficar nervosa. Como assim? Como assim? Peraí, eu tô chegando aí. É, Ken Rui, ela tá começando a ficar meio agressiva e eu tô com medo do pior acontecer. Meu Deus, Amanda, por favor, eu nunca faria isso. Eu nunca ficaria agressiva. Barbie Renatinha, a verdade é que eu estava gostando muito de você. De verdade. Só que eu acabei percebendo que você não é a pessoa que eu imaginava. Então, na verdade, eu tava gostando de uma pessoa que não existe. Você me perdoa, Barbie Renatinha. Mas eu e a Amanda vamos embora. E esse relacionamento termina por aqui. Mas Ken Rui, por favor! Desculpe. Eu também vou sofrer, mas... Eu não tenho o que fazer. Vamos, Amanda? Bom, tchau Barbie Renatinha. Eu espero que você controle o seu gênio, ok? Eu espero que você fique um pouco mais tranquila e mais calma. Tchau! Vamos, Amanda. Ela vai pensar muito no que ela fez. Quem sabe um dia ela mude. Meu Deus do céu! O que eu posso fazer, gente? Eu não sei o que fazer. O Ken Rui me deixou e ainda achando que eu sou uma pessoa terrível. Eu vou... Eu vou mandar um WhatsApp pra Bruninha. Eu vou subir e vou mandar um WhatsApp pra Bruninha. Quem sabe ela me ajuda de alguma forma. Bom, gente. Eu quero muito ficar o dia inteiro chorando. Eu tô muito triste. Não só pelo Ken Rui ter terminado comigo, mas porque... Eu não quero passar essa imagem dessa pessoa horrível. Eu não sou assim. Eu vou mandar uma mensagem. Pera, deixa eu mandar uma mensagem pra Bruninha pra ver se ela vem ficar comigo. Vou mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Através do meu WhatsApp web do computador. Bruninha, por favor, venha ficar comigo. O Ken Rui me largou e ele tá pensando coisas horríveis de mim. Bom, será que ela vai responder? Ai, ela tá online, ela tá online. Ela tá respondendo. Ai, ela disse que tá correndo aqui pra casa. Ai, pelo menos eu vou ter uma companhia. Vou responder. Tá bom, Bruninha. Tô te esperando no meu quarto. Eu tô muito triste. Não consigo fazer nada. Ai, que bom, que bom. A Bruninha tá vindo. Eu vou esperar. Vamos ver se ela consegue me consolar um pouco. Eu vou deitar na cama enquanto isso, porque eu tô triste demais. Barbie Renatinha? Barbie Renatinha? Tá tudo bem com você? Ah, meu Deus, você tá chorando. Ai, Barbie Renatinha, eu não quero te ver assim. Por favor, me conta o que aconteceu. Bom, eu já devia ter falado com você muito antes, mas eu não esperava por tudo isso. O que que aconteceu? Bom, o Ken Rui, ele me apresentou. Vou tentar resumir pra você. A história é muito grande. Mas o Ken Rui me apresentou a melhor amiga dele na praia. Só que antes eu não sabia que era a melhor amiga dele. Ele tinha apenas marcado um encontro na praia comigo. E quando eu cheguei na praia, ele parou de atender minhas ligações, parou de me responder no WhatsApp. Eu comecei a achar muito estranho. E quando eu vi, ele tava deitado com outra moça lá na praia. Então eu cheguei um pouco brava, sabe? Porque eu andava muito triste com a história da nossa briga e do sumiço do Picles. Então eu não pensei. Mas eu cheguei brava só falando assim. Ah, o que que é isso? Ken Rui? Meu Deus, você está me traindo. Mas em momento nenhum eu fui desrespeitosa ou coisa assim com a menina. Então, a menina veio e ele me apresentou falando que era a melhor amiga dele. Só que quando ele saiu de perto, ela me falou o seguinte. Que ela não era só a melhor amiga dele. Que ela estava completamente apaixonada por ele desde que eles se conhecem. Que é desde a infância. Meu Deus do céu! Mas se ele é apaixonado assim por ele desde a infância e eles nunca namoraram. Então, não adianta. Ele não é apaixonado por ela. É, ele não é apaixonado por ela. Ele falou que vê ela como uma irmã, como uma amiga, desde sempre. Só que ela, quando ficou sozinha comigo, falou coisas horríveis. Falou que é apaixonada por ele e que ia fazer o nosso namoro terminar de uma forma ou de outra. Bom, quando o Ken Rui voltou, parecia até que estava tudo bem, sabe? Apesar dela tentar mostrar que eu era um pouco ciumenta e tudo mais. Enfim, parecia que a gente tinha virado amiga e é óbvio que eu sabia que ela estava planejando algo, né? Minha Nossa Senhora, mas que coisa horrível. Você tentou falar para o Ken Rui? Então, ela é amiga dele de infância. Como é que eu ia falar para ele isso? Ele não ia acreditar. Porque ele me conhece há tão pouco tempo e conhece ela há anos. Ai, que situação difícil. É verdade. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, no caso, hoje, ele me chamou por WhatsApp falando que precisava falar sério comigo. E aí, me falou que a menina inventou um monte de coisas horríveis de mim. Na verdade, ele acha que é verdade, né? Que eu puxei o cabelo dela e que eu estava morrendo de ciúme e que eu xinguei ela, que eu fui grossa com ela e que eu era super ciumenta e agressiva. Você acredita? Caramba, Barbie Renatinha. Mas se ela inventou tudo isso mesmo, é lógico que o Ken Rui ia ficar bravo, né? Se ele acreditar nela. Bruninho, eu estou te falando, ele acreditou nela. É amiga dele de anos e como eu cheguei assim meio estranha na praia de início, foi o prato perfeito para ele pensar nela e acreditar nela. Entendeu? Tá bom, mas conta mais, e aí? O Ken Rui quis terminar comigo. Na verdade, ele terminou comigo. E aí, eu pedi para chamar a Amanda para ver se, de repente, ela me via triste e não teria coragem de mentir na cara de nós três, né? Então, eu chamei a Amanda aqui, a gente ficou esperando e ela veio para falar com nós três. No caso, eu, ela e ele. E aí, simplesmente, ela continuou mentindo. Falou que eu era grossa, que eu fui agressiva e que eu era muito ciumenta e que eu puxei o cabelo dela. E o Ken Rui acreditou nela. E ela ficou falando tudo isso na frente, na cara dura. Ela mentiu mesmo, mentiu, sem medo, sem nada, sem nenhum remorso, me vendo triste. E aí? E aí que o Ken Rui foi embora e se acabou tudo. Ai, Barbie e Renatinha, essa situação é tão difícil. Mas, eu acho que eu tive uma ideia. Uma ideia, Bruninha? Como assim? Bom, a gente vai ter que, de alguma forma, fazer ela vir aqui. Você conversa com ela, tentar conversar com ela novamente. Só que, dessa vez, a gente baixa um gravador no seu telefone, um aplicativo de gravação. E aí, você grava tudo o que ela falar. De repente, eu posso até filmar de longe também. E aí, a gente vai poder provar que, na verdade, quem está mentindo é ela e não você. Minha nossa, Bruninha, que plano perfeito! É isso mesmo! Olha, eu tenho que bolar um plano agora para a gente conseguir fazer ela vir até aqui. E se, de repente, eu falar que eu quero dar um presente de desculpas para ela? Ninguém rejeita um presente, né? E aí, eu falo que eu quero dar um presente de desculpas, que eu comprei uma coisa muito legal. E, sabe o que eu acho? Eu vou mandar isso para o Ken Rui. Porque, se eu falar para ela, pode ser que ela não queira vir. E, se eu falar com o Ken Rui, ele vai falar com ela e ela vai ficar sem graça de não vir, né? Afinal, vai ser um pedido de desculpas. E aí, quando ela vier e a gente estiver sozinha, eu gravo tudo. Baixo esse aplicativo de gravação e gravo tudo. E, assim, a gente vai conseguir pegar essa traidora no flagra. E eu mostro toda a gravação para o Ken Rui. Bruninha, você é uma gênia! Ai, que nada, Barbie Renatinha! Tô feliz de te ver sorrindo e de poder ajudar. Eu acho que agora a gente consegue pegar essa moça, hein? É verdade. Olha, eu não fico muito feliz por ela ser a melhor amiga dele. Isso vai ser tão triste para o Ken Rui, sabe? Mas, quem sabe, ela começa a enxergar o que é a relação dele de verdade. Apenas amizade. E o Ken Rui volta para mim e vai dar tudo certo. É isso mesmo! Vai dar tudo certo! Pronto, manda, manda mensagem para o Ken Rui. Beleza, vamos lá! Pronto, manda mensagem para o Ken Rui. Obrigado.